Pera, acompanha aqui o temperinho da Florinda. A pimentinha calabresa vai. O açafrãozinho já tá fritando ele, ó. Mas você coloca o ovo já e já faz tudo junto? Eu faço, mas primeiro frita a linguiça. É, senão o ovo queima, né? Esse pedacinho aqui, você ia catar, né? Só, só, só. Ó o barulhinho do chiadinho. Ó o chiadinho. Hoje sai o verdadeiro mexidão da flor. É o mexidão, como chama? O mexidão raiz. Esse mexido, gente, é o mexido que eles gostam. É o mexido simples, mas vocês amam, né, filha? Nossa, e esse almocinho aqui é um problema pra nós. Porque a gente come até a panela. A filha, a gente come até o que der, filha, que é bom demais. Agora deixa fritar. Frita, depois faz o ovo, bacon. Você podia colocar o bacon aqui e já juntou, né? É, eu vou pôr daqui a pouco. Olha lá, olha o cheiro, olha o cheiro, escuta o cheiro. Escuta, escuta o cheiro. Olha o cheiro, galera. Galera. Mas se colocar o bacon agora, ele queima? O bacon, ai, ele frita muito rápido, né, Gui? Solta muita gordura aqui. É, então tem que fritar primeiro a... Fritar primeiro aquela mesa. Legal, pode comprar pancetinha, né? Pá. No meio? Aí eu não... Não, no meio não, fritar separado. Não, panceta qualquer jeito. Você tem muita...